Transmogrifo Não tem absolutamente nada a ver Mas enfim, senhoras e senhores Estou prestes a conferir esse game aqui junto com vocês Pela primeira vez, tá bom? Vou jogar aqui, vou ver do que se trata esse jogo E apresentar pra vocês também, tá bom? Então já devo lembrá-los que o jogo está aqui embaixo Na descrição e no comentário fixado Para todas as pessoas que se interessarem Vão dar uma conferida lá, porque novamente Esse tipo de vídeo que eu trago aqui desse jogo diferenciado Os patrocinadores sempre dão uma força pro canal Então vão mostrar aí o amor devido pra eles também Dito isso, galera, eu estou bem curioso Pra saber do que diabo se trata este game aqui Então bora partir aqui direto Pro que interessa Muito que bem, senhoras e senhores Estamos aqui agora então na tela de título de Transmogrifo Uma espécie de jogo Aparentemente se passando numa estação Espacial com alienígenas bizarros Que mais parecem a slime do Resendível, tá? Bom, vamos começar isso aqui então, tá? Não sei exatamente do que se trata esse game A única coisa que eu sei é isso O que a tela de título me entrega Então vamos começar Vamos apertar qualquer tecla aqui Ok, temos algumas opções Settings Deixa eu verificar aqui o que temos nos settings, tá? Display Gameplay Keybind Bom, acho que não tem nada, né? Speedrun timer Tá Full sync, tá? Beleza Full sync é complicado Eu misturei full screen com Vsync Que caso vocês não tenham percebido, senhoras e senhores Eu tô muito que bem hoje, tá? Vamos no play então E vamos começar um perfil novo aqui No primeiro Ah, eu tenho a mãozinha aqui no mouse No primeiro slot, tá? Profile name, mano Eu vou meter aqui, ó Um Gabs Azedo Dela Morsa Pronto Gabs Azedo Dela Morsa É nóis, meu nobre Let's go, véio Tá, eu preciso Como é que eu começo? Como é que eu começo, véio? Ah, tá Eu tinha que clicar nele Voltar Tá, entendi Ficou meio confuso Mas entendi Vamos lá Carregando Logame, senhoras e senhores Agora o jogo crash Fecha Tô brincando Opa Ah, eu tenho que usar o mouse, aparentemente Tá, o que é isso aqui? O moço, ele tá limpando as coisas Eu imagino que essa arma aqui em cima vai cair na cabeça dele Eu acho que eu sou vidente E olha lá Olha o Resident Evil com as experiências bizarras no espaço, cara Fiz uma slime no espaço Qual é, mano? É uma máquina que tá falando comigo? É uma inteligência artificial muito boa Bom, eu tô vivo, né? Eu tomei uma arma de 30 quilos na cabeça Mas tô bem Tô vivo, tô safe, cara Tava de capacete, mano Eu consigo mexer? Graças ao criador que você ainda está vivo Ah, é o computador mesmo O que você está fazendo aqui? Onde está todo mundo? Você está machucado? Procurei por mais de uma hora e só achei você na facilidade inteira Você sabe onde o pessoal foi? Você faz ideia do que aconteceu com esse lugar? Você não estava dormindo no trabalho Calma, fala mais devagar, fi Tá, você viu alguma espécime solta por aí? Olha, alguém colocou o lugar em trava de emergência Tenho certeza que todo mundo foi embora, exceto você Tem espécimes aqui A contaminação foi... Tá, basicamente a gente precisa segurar a galera que saiu das grades Porque eles estão contaminando a nave E a gente está sozinho aqui Que beleza, né? A gente não pode matar com o rodo? Você que pensa, meu nome Você que pensa, mano Mop faz milagre, velho Tá, a arma que caiu na nossa cabeça Obviamente vai ter que ter alguma utilidade, né? Cala a boca de grama Tá, eu posso clicar Posso mirar onde eu quero aqui com o mouse Interessante essa proposta E a barra de espaço você pula, tá? Laboratórios do futuro perfeito Mas vamos ver Você podia calar a boca um pouco nessa chata pra caceta, né, minha nobre? Meu Deus Achei que ela não ia mais aparecer por causa do telão Tá, vamos abrir a porta Ela não consegue abrir a porta Então vamos abrir a porta Se eu abrir por aqui, ó Por aqui, ó Tá Ok Deu bom, deu bom Abrimos Tá, beleza Então Essas munições aqui são muito boas para abertura de porta, velho Eu queria ter uma Uma arma pra abrir porta Você dá um tiro aqui, se na porta A porta abre Ah, eu posso apertar por mais tempo pra pular, tá? Deixa eu tirar no maluco Ué? Caraca, eu matei a espé... Peraí Mas você não quer que eu contenha a espécie, minha filha da mãe? Ela virou uma geleca, velho Cara, isso meio familiar Você não lembra alguma coisa pra vocês aí, fãs de Crash Bandicoot, como eu sou, inclusive? Olha só Cara, é literalmente a gameplay do Cortex no Crash Bandicoot 4, velho Que da hora, mano Você transforma os malucos em plataforma, tá ligado? Que massa, velho Provavelmente isso aqui vai ser necessário pra gente fazer a gameplay, tipo agora, quer ver, ó Não consegue pular Aí você vem aqui Faz a plataforminha GG, easy E pula, mano Acabou, tá ligado? Easy peasy, lemon squeezy, velho Ô, da hora, da hora Isso aqui eu curto, mano Isso aqui eu curto E o jogo tá perfeitamente funcional até o presente momento, né? Tá em choque por quê, minha filha? Tá devendo? Tá Tá muito em choque Será que foi essa Gladus de Chernobyl que fez isso? Talvez Não sei como sair, não sei Bom, ok Só siga a placa de saída É, isso realmente faz sentido, né? Ok, esse jogo tá bem interessante, galera Checkpoint ativado Boa pergunta, velho Bom, ele é um agileca Ele pode fazer o que ele quiser Que ele bem entende, né, irmão? Eu acho que eu preciso dele Moço, vem cá Qual na grade, moço? Vem cá, moço Vem cá, vem Ah, vem cá Será que eu posso empurrar isso aqui? Pera aí Ah, eu posso empurrar de moonwalk De frentewalk, velho Que da hora Nice, nice Beleza Ok, isso é interessante Não tem já na gameplay do Crash 4, mano Isso aqui é bacana Mas eu posso, no caso, utilizar o poder dele aqui É legal que eles têm, tipo, uns documentos Umas pastas dentro deles, tá ligado? Os bichos é faminta, velho Os malucos comem que nem vê, mano Que isso, cara Tá, vamos lá Que bom que não, né? Até porque a gente tá, pô, literalmente voando nas plataformas O maluco pula que nem a Narnia, velho Tudo bem que ele tá no espaço, né? Gravidade zéreos, caceta, né? Ah, que legal! Terminamos! Nossa, então é tipo umas umas mais curtas, tá ligado? Essa estética toda parece de um jogo mobile Será que esse jogo tem no celular? Não sei, mas seria legal se tivesse Bom, vamos prosseguir aqui Gostei, eu tive uma nota meio bosta Mas achei divertido Achei bem divertido o game, velho Eu gosto desse tipo de jogo assim, tá ligado? E a gameplay do Cortex no Crash 4 me... Cara, eu gosto bastante dela Segura a porta pra mim, por favor, moço Ah, não Aliás, tive uma ideia melhor Vem cá Buguei o moço Buguei o cara, peraí Calma aí, moço Vem cá, fica no botão que eu preciso Daquela garrafinha de droga Por aí Tá, tem três Pelo que eu tô vendo ali em cima Tem três itenzinho desse pra pegar na fase, tá? O outro tá ali Essas são as espécimes, no caso, né? Essas gelecas ambulantes aqui não são Não tem uma luvinha aqui dentro, mano Alguém foi de arrastar pra cima, mano Tem esse outro aqui que eu não sei como pegar Mas eu vou pegar daqui a pouco Calma lá Vamos pular aqui no encanamento Cara, que jogo divertido, velho Eu tô adorando isso aqui Ah, é? Problema seu Parar e consertar aquilo rápido? Como é que eu faço isso? Isso aqui é o que? Uma side mission? Eu não consigo mais voltar pra cima Ô, caceta Então, ela tá sem memórias Do bagulho falhar, tá ligado? Tá esquisito isso aí Eu acho que foi ela que fez isso aí, gente Sem brincadeira Vai ser o plot twist no final, mano Eu vou ficar muito triste se for Porque, bom Eu tô criando uma afeição Para essa bichinha chata Aí, agora eu preciso Tá, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Bem easy, tá? É só você vir aqui Aí você atira daqui de cima E deixa o maluco fazer o trabalho Por cima Ah, mano Na vizinha do Cortex Tá como, velho? Invadiu aqui só pra levar o bicho de volta Tadinho Ele ia voltar sozinho Que assim não tinha percebido, né? Ok, agora foi melhor minha nota, né? Ah, moleque Meu tempo foi muito ruim Ah, e os tiros Também tem quantidade de tiro Pra você aumentar a nota Pô, legal Tentar tirar o menos possível Aqui, ó Você não tem privilégio de administração Coitada, minha minha Coitada Ah, vou me empurrar pra ser mais rápida Vou tentar tirar uma nota Pelo menos melhor aqui Aí, ó Tá vendo como ela tá sus, mano? Ela tá meio sus, cara Não gosto de... Nossa senhora Tá, easy Tem que tomar cuidado com essas esteiras Rolando isso aqui Porque, né? O bagulho é meio troll Ok Atirei mais vezes do que eu deveria Tá, eu acho que ele vai parar ali no botão Então eu preciso correr pra cá Correr pra cá Checkpoint Aí ele vai ativar ali, tá ligado? Ele vai ativar o botãozinho ali E eu vou poder passar e pegar a outra garrafinha Parece que tem coisa mais ali em cima, né? Eu não sei dizer Não sei dizer O que mudou Mas o moço já morreu Fui cair num buraco estranho E a gente se foi Eu falo pra vocês, mano Que eu tô me controlando Pra não falar palavrão nos vídeos, velho Vocês estão orgulhosos de mim? Que eu tô falando bem menos palavrão nos vídeos, velho Eu tô me controlando, cara Você não precisa falar palavrão a cada vírgula Pra você fazer humor, velho Nas lives é mais difícil controlar Mas nos vídeos eu juro que eu tô clicando Tá ligado? Faça uma contagem de palavrão nos comentários Pra eu saber quantos que eu tô falando Pra eu tentar melhorar cada vez mais, velho Quero que esses vídeos cheguem a mais pessoas e tudo mais E eu tô levando em conta algumas críticas Que fizeram pra mim ao longo dos anos, tá ligado? Pessoas mudam, gente, tá vendo? Pessoas mudam às vezes, tá ligado? Você pode considerar pra melhor, pra pior Mas enfim Às vezes só sai um palavrãozinho aqui ou lá, né? Eu não vejo problema em palavrão Mas eu entendo que tem pessoa que não gosta Então, né? Pera aí Nossa Ahn Oh, interessante Acho que eu fiz a parada certa, hein? Acho que eu fiz a paradzinha certa Ele vai parar no botão ali E aí eu vou poder passar Pô, fácil demais Too much easy, man Não sei se o tempo foi bom Mas assim, acho que a quantidade de tiros foi Foi uma bosta Nossa, que estranho Nossa, parece que eu atirei muito menos do que necessário Mas enfim Vamos continuar Meu Deus Ah, moço, já? Já? De graça, sim? Pera aí Vou fazer a boa Me mamei Me lasquei Me caquei Pera aí Deixa esse moço puxar de volta Tá bom Vem junto aqui com a geleca Não entendi o que o jogo espera que eu faça com essa geleca Talvez usar isso aqui como plataforma pra pular ali em cima Mas quando eu pulo nela Opa! Qual é, mano? Tá de sacanagem? Eu achei que eu podia ficar em cima dela Ah, então não dá, gente Então não tem como Desculpa, eu vou tentar passar da fase normalmente aqui Porque o bagulho tá complicado O bagulho tá complicado Tá bem complicado, velho E a hit kill, mano Não posso Não posso falar com essas coisas, não, mano Pegamos mais uma espécime aqui Apesar de não ser o que eu quero, né? Eu quero passar de fase Eu quero passar Mas é aqui mesmo que eu passo Ah, eu acho que entendi já Acho que entendi Não, mentira Acho que não entendi nada, não Não é isso, não Ah, e agora foi Aquelas vezes eu pulei em cima do bicho Ele não... É, bababababababababa Argumentos tops 2022, mano Ah, vou pegar as garrafinhas, pelo menos, vai Vou pegar os espécimes Porque pelo menos é o que eu consigo fazer de melhor nota, tá ligado? Tchau, moço Essas plataformas foram cuidadosamente calibradas para a eficiência máxima em transporte Cargóis Eles não foram designados para mover humanos Isso é um grande avião de segurança Chata pra caramba você, né, minha filha? Quem te perguntou alguma coisa? Quem que tá cuidando do problema, velho? Aqui não existe regra, não Tô sozinho, mano Se eu quiser andar pelado Eu ando, tá? Só lembrando Ih, uma meia Era pra ter empurrado mais Era pra ter empurrado tudo aqui, ó Aê Agora eu fiquei na moral aqui, ó Aproveitar e pegar isso aqui também Vamos aqui pra frente Poderia voltar pra pegar as outras coisas Mas não vou fazer isso Eu não sei nem se eu quero O risco de descer ali, mano É muito empenho, galera É muito empenho, mano Eu só tô aqui pra experimentar o game junto com vocês, inclusive Dar uma moral aí pra galera que patrocinou esse vídeo Que recebeu o jogo a nós, tá ligado? Fase 4 E meu, o tempo foi melhor Peraí, por que que eu peguei um item e consegui duas estrelas? Talvez eu jogo o computador que eu peguei Eu não sei, eu não sei Eu estou confuso Estou confuso Estou confuso Ah, tem até inimigo que voa Ah, esse aqui funciona de uma forma diferente O siriguejo voador, cara Então ele é a plataforma que se move Isso não tem no Crash 4, gente Ah Tudo bem, tudo bem Legal, então assim O bicho ele vira uma plataforma Mas ele ainda tá vivo Isso é levemente desconfortável Vocês não acham, senhoras e senhores? Assim, honestamente A vantagem seria você pegar todos os espécimes Depois se matar Sem pegar nenhum checkpoint E aí você termina a fase o mais rápido possível, mano Aí você consegue nota máxima Pô, fácil, easy peasy Peraí, deixa eu Já transformar o maluco em plataforma Porque, bom Isso aqui não vai mudar em nada o meu O meu desempenho no bagulho, né? Vamos Beleza, peguei aqui Vamos empurrar o negócio pra cá Pulei aqui, pulei aqui É legal que são umas fases mais rápidas Assim, mais diretas ao ponto, tá ligado? Eu acho muito legal isso O jogo ele fica mais engajante dessa forma Vai te apresentando mecânicas novas e tudo mais Isso é muito legal Desce! Obrigado Ó, eu sou um acrobata de movimentos do corpo Nossa senhora, esse bagulho dá medo Só chega perto Eu nem chegaria perto disso aí, moço Então, cuidado Pra não virar bolinho frito O moço morreu, né? Tá, ele vai vir daqui E aí eu preciso pular nessa plataforma Vamos lá Easy peasy Acho que eu nem precisava desse maluco Sendo 100% honesto, mas Peraí Ah, eu precisava sim Eu precisava sim Nossa, eu fui muito pro player Eu achei os três Achei os três péssimos Fui muito pro player, velho O jogo tá bom demais, cara Mundo 1 tá como? Tá sendo macetado, velho Olha isso, cara Quase nota 100% Mano, eu vou mais uma fasezinha Porque esse jogo tá divertido, velho Esse é um daquele tipo de jogo Se você quiser ficar jogando Ah, é? E a dublagem Que isso? E a dublagem dessa menina Tá muito boa Apesar de ela ser meio chatinha Mas a dublagem tá legal, velho A dublagem tá bacana Talvez aqui Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Acho que eu sei o que eu tenho que fazer Ó, vamos montar uma estratégia, galera Vou ensinar vocês a montarem Montarem estratégias comigo Moço, tira esse Troço estranho cilíndrico Das suas costas, por gentileza Deixa eu te empurrar aqui Que eu vou fazer a boa, rapidão Peraí Voltou Ah, é, ó Tá vendo fácil, mano Peraí Eu acho que eu fiz bosta É, eu fiz bosta Não era bem isso que eu queria fazer Agora a situação vai piorar muito mais Ah, dane-se vocês Tchau Dane-se nada, né Eu vou precisar empurrar um deles aqui, né Deixa eu uma ideia melhor Vem cá, moço Cola aqui, ó Cola aqui, ó Roda pra cá, mano Desliza pra cá Isso, vem Deslize Deslize, mano Deslize, meu amigo Deslize Ok, você vai te... Ó, moço Ele esviou Vocês viram isso? Que maldito, cara Acabou Empurra essa bosta Ah, peraí Depois você tem que colocar bem na pontinha E aí Opa Super pula, moleque Aê De respeito Desgramento Para de desviar os meus tiros, por gentileza Seu otário Sou bosta Aí, corre, corre Não Achei que ia perder o elevador E ia voltar lá pro começo da fase Só que aqui só tem duas espécimes, né Aquela no começo E essa aqui Então são quantidades diferenciadas Não é sempre regrado a mesma quantidade Eu sei o que eu tenho que fazer aqui, gente Eu sei tudo o que eu tenho que fazer aqui Presta atenção Olha só Não! Moço, era pra você vir na plataforma Não, moço Vai, taca ele, moço, aqui de novo Vai Eu tenho que botar ele na plataforminha, cara Ué, velho É legal que parece que ele taca a boquinha Com esse lápis na boca, né Opa Vai, vai, vai Vai, vai Rápido, rápido Vai! Aí Foi Desculpa Eu não queria desesperar tanto Agora nós vamos fazer a boa Primeiro Eu tenho que fazer isso aqui, ó Tenho que fazer ele vir pra cá Pra eu botar o bagulho mais na frente Né? Ou será que eu tenho que jogar em cima? Acho que eu tenho que jogar em cima, né Tenho que jogar Ah! Escadinha, moleque Eu joguei o jogo do Frajole Piu Piu do Mega Drive Tinha umas mecânicas assim, cara Ah, tô ligado Tô ligado o que você quer de mim, game Estou ligado no que tu queres de mim, game Sou el fuego que hay de tu Tá bom, filho Tá bom Se a memória tá danificada Eu ainda acho que você vai me levar de afasta pra cima no final do game Por algum motivo Ok, passamos de 6 fases aqui Até que eu tive um desempenho Bom Por assim dizer, né? Deixa eu só Voltar aqui pro Começo aqui Pra ver Play Deixa eu Entrar no meu save file aqui Pra ver o que mais eu tenho Ah, que legal Agora tem os mundos aqui pra você escolher São 4 mundos que temos aqui, né? No caso, o primeiro Deixa eu ver aqui quantas fases Olha só, vê Tem um monte de fases trancadas Tá ligado? Então são 4 mundos Mas é bastante fácil por mundo Então é uma parada bem interessante Mecânica bem semelhante, obviamente Não sei se foi inspirado, obviamente Porque eu Bom, não é só o Crash 4 A gameplay do Cortex Que fez esse tipo de game Mas achei muito legal Muito bacana Muito vicente essa gameplay E novamente Espero que vocês tenham curtido o game, tá? Só lembrando mais uma vez Que o jogo está aqui embaixo Disponível na descrição E no comentário fixado, tá bom? Então vão dar aquela consagrada lá Que os malucos merecem demais Achei muito bacana esse game E eu espero que vocês também tenham curtido E obviamente que eu vou aproveitar esse espaço Mais do que especial aqui Para agradecer a todos os membros do canal Que estão passando na tela Neste exato momento Gente, de coração Muito obrigado para todos vocês Que estão me ajudando financeiramente Estão apoiando aqui o canal E com isso, galera Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo Valeu, obrigado, galera É nóis Um beijo E tchau 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 Tchau